Fala pessoas, Objetivo Vídeo, Rogério que fala aqui da Eden Aquapaisagismo, cidade de São Paulo. Esse aqui é um equipamento de injeção de CO2 automático para aquário plantado de 10 até 500 litros e tem o pessoal do Marinho que utiliza também em reator de cálcio. Esse aqui é do Vinícius, pessoal. O Vinícius é da cidade de Carmo de Minas, estado de Minas Gerais. Equipamento na tensão 110. Eu não trabalho com 220, gente, porque a demanda é muito baixa. Então eu trabalho somente com equipamentos na tensão 110. O pessoal sempre pede, monta aí equipamento no 220 e tal. Só que não compensa, pessoal, o investimento, porque o retorno é muito baixo. Então vamos lá. Regulador de pressão Eden, logomarca gravada no manômetro aqui, muita gente fala reloginho. Válvula solenoide nacional, tensão 110, conforme eu comentei. Válvula de ajuste, conta bolhas. Inclusive, um dos diferenciais dos meus equipamentos, pessoal, é o sistema de pistão integrado em todos os reguladores de CO2. Totalmente diferente de qualquer outro que você encontre no território nacional. Inclusive, garantia dos equipamentos que eu monto aqui na lojinha, cinco anos. Cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação. Porque o foco, pessoal, é a qualidade, é a durabilidade de cada equipamento que eu monto aqui na menor loja de aquário que existe no Brasil. O cilindro de CO2, ele já vem pronto da fábrica. Tudo que eu estou comentando aqui, gente, eu já falei em vídeos anteriores. Mas eu comento, em especial, para o pessoal que, porventura, está chegando agora no perfil aí. Do YouTube, Facebook ou Instagram. Então, o cilindro é de aço carbono, padrão ABNT, cilindro de CO2 de 3 quilos. Atualmente, mês de novembro 2022. Esse equipamento, gente, R$ 1.370 parcelado e mais o valor do envio para quem não pode retirar aqui. Que é o caso do Vinícius. Então, fica aqui, detalhezinho do equipamento de injeção de CO2. O Vinícius estará utilizando no seu aquário. Eu só não perguntei se é um aquário marinho ou se será um aquário plantado. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui os procedimentos que eu realizo da embalagem dos equipamentos de injeção de CO2. A embalagem, pessoal, era um compensado de 10 milímetros. Então, vocês vão ver aí que o equipamento vai muito bem embalado. Então, está aqui, gente. Na embalagem de transporte, bem reforçada. E aí, eu vou finalizando essa etapa aqui. Vou colocando aqui as placas de isopor de proteção. E, por último, coloco essa última placa aqui. Abastando aqui, ó. Vocês estão vendo aí. E aí, eu parafuso a parte de cima aqui. Tudo certinho aqui, pessoal. Equipamento na embalagem de transporte. Agora, eu faço a emissão da nota fiscal e entro em contato com a transportadora, agendando a coleta aqui na lojinha. Recapitulando aqui, gente, rapidinho as informações. Com exceção do cilindro de CO2 que já vem pronto de fábrica, todas as outras partes do equipamento, eu mesmo monto aqui na lojinha. Eu utilizo um sistema de vedação industrial em cada conexão. É justamente para que eu possa te oferecer um equipamento com qualidade superior. Não é à toa que são cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação. Antes de finalizar esse vídeo, pessoal, comento aqui algo que, com certeza, vai te ajudar no seu dia a dia. Quando você for contratar aí um frete, seja lá qual for o produto ou equipamento que você compra. Para aquário, para tua casa, para tua empresa, enfim. Avalia todo o contexto. Não avalia só o preço. Avalia tudo. Se você tem seguro contra danos, extravio, furtos, roubos ou avaria durante o transporte. Por que eu estou comentando isso? No caso do equipamento do Vinícius, está indo através da transportadora já de log. Tem o serviço de seguro, então o Vinícius está tranquilo. Se ocorrer algum imprevisto até a chegada na tua casa, o Vinícius tem um reembolso integral. E eu fiz a cotação, pessoal, em outras empresas que, infelizmente, não oferecem esse tipo de serviço. Então, fica aí o meu comentário. Quando você for contratar um serviço, seja lá do que for, na questão de frete, às vezes é melhor pagar um pouquinho mais, mas você tem todo o respaldo numa eventualidade. Detalhe, eu não tenho vínculo nenhum com a transportadora já de log. Então, fica aí esse vídeo rapidinho, com todo amor, com todo carinho. E avalia todos esses detalhes. Rogério, meu nome é aqui da Éden, aquapaisagismo, cidade de São Paulo. Você que está vendo o vídeo pela TV, escaneia aqui o QR Code, que você já entra direto no WhatsApp. O telefone também está na telinha, para quem, de repente, está vendo o vídeo pelo celular. E o endereço da lojinha na descrição deste vídeo simples. É isso aí. Tchau.